Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo pra vocês, galera. Dessa vez aqui vídeozinho de Zula, galera. Vídeo novo de Zula. Dessa vez aqui tamo com essa subzinha aqui nova pra testar, mano. Subzinha nova não, cara. Subzinha um pouco já antiga no game. Mas vamo testar ela aqui, cara, que é a PP2000, galera. A PP2000 é uma subzinha bem OP, adendo o primeiro HS. Vou picar bobalita aqui. Matamos o segundo. O cara vem na pistola, mano. O cara tá querendo... O cara tá querendo matar na pistola, galera. E vamo que vamo com mais um vídeo de Zula, galera. Já deixa aquele seu like no vídeo. Fortalece muito aquele seu like no vídeo. Então já chega dando um like, que é nóis. Tamo junto aqui de subzinha. PP2000 é aquela sub que vamo testar. Vamo ver se vale a pena comprar, galera. Já de cara, né? A gente vê aquela sub. Então já pensa que... A arma deve ser muito boa de curta distância, mano. Nós demos dois HS aqui já. Já somos afogueiros. Mas hoje já estamos serial killer. Começamos bem. Já começamos serial killer, clã. E vamo que vamo lidando, galera, que eu tinha alguns itens pra mim melhorar essa minha arma. Pra mim equipar melhor ela. Então eu tinha um silenciador. Pera aí. Ai. Latei mais um. Nossa, mano. Tamo com seis kills seguida, velho. Seis kills seguida já no começo do gameplay. Então já merece que ele se inscreva no seu like. Não esqueça de um like aí, que é nóis de falecer. Então, galera, como eu tava falando, cara. Eu tinha o silenciador da arma. Eu tinha... Essa mira laser também. Eu tinha ganhado no baralho. E também esse chaveiro de peixe aí. Então já melhorou bastante a nossa arminha. Ela tá muito OP, velho. A pressão dessa arma parece ser muito boa. Ela parece ser muito boa de HS, velho. Parece que ela tem uma taxa de disparo muito alta. Lembra bastante a... O quê? Lembra bastante... Deixa eu ver aqui uma arma que ela lembra muito. Talvez uma crista, tá ligado? Talvez uma crista. Ela lembra uma crista. Tem uma taxa de disparo muito alta. Mas de longa, tipo, longa distância, ela já fica bem tensa, né, mano? Então, é aquela arminha de curta distância que é muito roubada, velho, ó. Vamos pegar mais um safado aqui, ó. Na cabeça, mas não foi HS. E vamos que vamos lá, Zulinha. Jogo gratuito pra quem não conhece. É só baixar aí. Vou tá deixando aí o link na descrição do vídeo. Quero pra você baixar a Zula. Quem quiser conhecer o game, é só baixar, cara. Que o jogo é OP demais, mano. Vamos que vamos já por aqui, ó. Cadê aquele cara que passou ali, velho? Um safadinho ali, ó. Vamos já. De longe, você dá aquele... De longe, é só aqueles três tiros, né? Pra não... A prisão não ficar bugada, tá ligado? Porque a prisão da arma... Ai, pegamos mais um aqui. Nossa, velho. Cara, essa... Eu tô curtindo pra caramba essa arma, velho. Já tamo top frag da sala aí, mano. E é a primeira vez que eu jogo com arma, tá ligado? Então... Mas a arma não é ruim, não, velho. A arma é OP, velho. Muito melhor que a UMP, cara. A UMP, eu não gostei tanto, velho. Mas essa daqui parece uma subzinha OP demais, mano. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, clã. Mais um aqui. Já fomos Vigança. Fizemos uma missão de kill aí, ó. E vamos que vamos, clã. Vamos que vamos. Que o foco é ficar top frag da sala, hein, moleque. O foco é ficar top frag... Com a arminha PP2000, moleque. Subzinha OP, ó. Vamos mochando aqui já por baixo. A gente tem que sempre buscar em cortar a distância, né, velho? O quanto mais perto... O mais perto possível do nosso... Nosso brode. Melhor pra nós, ó. Os caras já vão subir aqui já abaixo, ó. Ué, esse cara vem da onde? Esse... What the fuck, velho? Esse cara de 12 vem da onde, mano? Ué, velho. O cara veio pelo lado, mano. Sai daqui, cuzão. Sai, cuzão. O cara quer invadir minha base, meu irmão. Não é assim não, meu irmão. Ah, minha voz tá um pouquinho zoada. Eu acho que porque eu tô... Eu acho não, cara. Eu tô com gripe, né? Tô gripando aqui. Então a minha voz fica mais zoada ainda do que já é, galera. Mas como que vamos no foco do game, hein? Cadê os caras? Ah! Maldito, cabeçudo. Estamos já com... 18 de frag pra nós, já. E vamos lá, galera. Vamos em busca do dogfrag, hein? Nossazinha maldita, que vem na hora errada. Mas isso não impede o nosso foco de fazer o double kill já e ir rushando, hein? Seguir o fluxo do rush, hein? Mas... Nossa senhora! Nossa! Já somos a salgueiro. Já somos a salgueiro, clã. Cara, essa arma é boa, hein, mano? Essa arma é boa, não é humilde, hein? Nossa! Olha o tiro de 12 que eu peguei, clã. Olha a distância do HS de 12 que o cara me deu, velho. O cara cagado. O cara aqui, né? Morreu. Vamos por aqui, vamos por aqui mesmo, hein? Nossa senhora! De novo esse cara, velho. Caralho! Esse cara tá muito chato de 12, velho. Esse cara tá bem chato, velho. Estamos com 20 de frag já pra nós. Vamos que vamos, já. Falta 4 minutos pra acabar aí. 200 skillzinhos. Dá pra gente matar bastante, hein? Só nós encurtar a distância. Vamos por aqui por baixo mesmo. Que a gente pega os caras mais perto, mano. Aquele cara de 12 tá bolado, velho. Nossa senhora. Errei muito feio o cara, mano. Sai! Na cabeça já. Morre, caça. Morre, capeta. O cara me deu um tiro de sniper, mano. Maldito, maldito cabeça. Vamos que vamos, clã. Vamos que vamos, clã. Tem cara aqui, hein? Cadê, cadê, cadê? Cadê o cara, velho? Ah, tá ali nas costas. Aí, vô. Mataram, mataram, mataram. Boa, clã. Boa, time. Bora, clã. Tô miado, hein? Não tira o moco. Onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem? Tem uma cabecinha ali. Não é muito fácil esse cara, não. O cara vai passar aqui, ó. O cara da 12, maldito. Morreu. O cara da 12, maldito. Faleceu. Tô indo pro canto errado, tô voltando. Tô em choque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time. Vamos ganhar, time. Dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar easy, hein? Vamos ruxando aqui, ó. Vamos cortar a distância aqui já, ó. Comecei o cara a passar. Pegamos um. Pegamos dois. Nossa, dois AKS, clã. Vamos ficar por aqui, ó. Pegamos mais um aqui. Boa, moleque. Bom, vamos lá, vamos lá. Vai subir mais. Subir mais. Ai, cara, tava miado, mano. Tô ganhando tiro de sniper também. Não tem nem como escapar, né, clã? E vamos o quê? Vamos 25 de frag pra mim. Nós já, clã, tamo top fac da sala ainda, moleque. Não, o cara tá... Nós somos gode, hein, clã? Nós testarmos e fica top fac da sala, moleque. Nós é zica mesmo. Ai! Ai. O cara entrou dentro de mim, velho. O cara tava DJ 36. DJ 36, depois... Eu acho que eu joguei uma vez só DJ 36, velho. Depois eu vou testar ela de novo. Ver se ela... Ver o que eu acho dela, porque eu não lembro da DJ 36, velho. Mas essa subzinha aqui, velho, eu tô gostando pra caramba dela, velho. Não é humilde, velho. Não é uma arma ruim, tá ligado? Por isso que eu acho que ela é uma arma muito boa, velho. É só você encurtar a distância, moleque. É só na cabeça. Já pensou se você melhora essa arma e coloca ela no mais 5, mano? Ela deve ficar OP, hein, velho. Pegamos ela aqui, já. Cara, essa arminha... Essa PP 2000 mais 5, hein, moleque. Ela deve ficar God, hein, clã. Dois minutos pra acabar. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos, clã. Ratiou, passou aqui. Cadê os caras, mano? Agora eu não acho ninguém, mano. Tem um safado ali, ó. De longe é só... Nossa, o cara veio com um lã, me dá uma KS, mano. Carai, cuzão. O cara tá pistola, hein. O cara tá pistola, hein, clã. Tem um safado ali, ó. Matei. Ó, tem até um dano razoável, né, velho. Deu uma rajada no cara. O cara aumentou duas rajadas e morreu, velho. Cadê, cadê, cadê? Tem mais um aqui. Ah, morri de lado, velho. Safado de lado. Vamos, que que vamos, clã. Vai dar bom, hein, vai dar bom, hein, clã. Tamo top frag ainda, hein, clã. Faltou um minutinho pra gente manter esse top frag, hein. Cadê, cadê, cadê? Eu tô querendo murchar, lão. Eu quero também murchar, eu quero pegar os caras de costa, hein. Pegar a costinha, clã. É costinha, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê os caras, meu Deus? Tá vindo uma linha, ó. Tá vindo um safado ali, ó. Já me viu, hein. Faleceu. Deixou uma gay pra mim, mas eu não vou morrer. Cadê, 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 cadê? Caraca, meu irmão. Não acho que ninguém, mano. Mas veio de novo, morreu de novo. Não sei se é o mesmo, mas acho que é. É, morreu de novo. Deve dar uma pistola já. Ele vai vir de novo e vai morrer, velho. Se liga, vai vir de novo. Deixa o H aí no meu pé, safado. Tomou um teco ali. Vai vir o maldito. Vai vir ele de novo. Morreu. De novo ele morreu, velho. Ele deve dar muito pouco, velho. Mais um aqui, ó. Vai dar bom, agora vai dar bom, hein, clã. Nossa, não matei o cara, velho. Vamos lá, velho. Tamo 33, mano. Tamo 33, velho. Tamo top frag ainda, mano. O cara não vai passar mais não. Vamos lá, galera. 33 de frag pra nós. Vamos que vamos. 34. Vai contando aí, vai contando aí. 34. Mais um ali, ó. Não. Não, errei tudo. Errei tudo que eu não podia errar. 35. 35 de kill. Ai, levou mais esse, cara. 35. Vamos lá. O cara tá com quanto? 33, mano. Caralho, o cara tá com 33. Eu acho que não consegue não, hein. 12 segundos. 10 segundos pra acabar. Não consegue não, moleque. Nós estamos em primeiro já, clã. 36. Ai, morri. E acabou. Ganhamos o top frag. É nosso, clã. Top frag é nosso aí. Com a PP2000, moleque. Essa musica, clã. É nóis, clã. Clã, então é isso, cara. Espero que vocês curtirem o vídeo, cara. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like, clã. Fortalece muito aquele seu like no vídeo de Zula, cara. Principalmente de Zula, né. Deixa aquele seu likezinho. É nóis. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo, ó. 36 barra 18 pra nós, clã. O top frag ficou 34 barra 22. Morremos menos ainda. É nóis, então. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.